Meu charme Quero agradecer de coração Pela paz que me deixes E o perdão que me mostrastes Em meu ser Sinto a alegria de viver E gostar o seu grande amor Ao perdido pecador Lindo presença Que sua mãe exerce Que a tua vontade Eu possa entender Vem me ensinar O teu querer Um novo caminho Seguir 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 Sol Seguir 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 Obrigado.